Bom, essa é a tela do aplicativo, né? Bem simples. Temos aqui opções cadastrar ocorrências e temos opção listar ocorrências, que as ocorrências já estão cadastradas. Ele trabalha offline, né? Não há necessidade de internet. Então, eu clicando aqui na opção cadastrar ocorrência, ele vai me abrir esse formulário. Veja que eles são... ele é composto por várias abas, né? D1, quer dizer, dados 1, dados 2, dados 3, T, testemunha 1, né? Veículo 1. Dentro de veículo, veja que eu tenho duas abas. Por não ficar tão extenso, o formulário e o teclado do smartphone, do tablet, cobrir o formulário. Então, a gente dividiu aqui em duas. Você tem o veículo 2 também. E na parte superior, temos aqui o histórico, né? O histórico aqui. E aqui o número do quartel. Esse número pode ser preenchido posteriormente, né? Provavelmente você não vai ter esse número no momento. Então, assim que eu preencher... Eu posso preencher... Fazer o preenchimento de algumas coisas e vim cá em salvar offline, né? Eu tenho a opção salvar offline, remover e atualizar online. Na parte superior, aqui eu tenho a opção menu, que eu volto para o menu. Assim que eu fizer o preenchimento, ele... Veja, ele vai me tornar aqui nas minhas ocorrências offline. Caso eu esteja com conexão na internet, eu queiro ver as ocorrências online, Aqui, aqui no momento eu estou sem a opção da internet. E eu estou usando também aqui um ambulador no computador. Eu consigo ver as minhas ocorrências online aqui. Então, eu fiz o preenchimento, né? Se eu fizer 10 ocorrências, só um pouco eu saí na... Fiz 10 ocorrências offline, as 10 vão estar aqui para você. Então, você pode preencher... Esse primeiro que dá zoom, esse campo aqui, ó... É o campo natureza, né? Então, é um campo... Ele não vai atualizar lá no outro sistema. Essa primeira página aqui, ó... É apenas para você ter um lembrete. Se você fizer várias ocorrências, então, para você ter um lembrete, né? O endereço que foi, o telefone... Já esse campo dados zoom também aqui, ó... Esse... O KM, ele não atualiza no outro sistema. E nem a hora. Mas você pode salvar aqui para agitar depois. Geralmente passa via rádio, né? No local que não tiver acesso à rádio... Agora, já o apoio externo, dificuldade de encontrar... Sim, esses dados aqui já atualizam. Dados 3 também, já vem pré-definido alguns. E todos os dados aqui atualizam automaticamente no outro sistema. Testemunha, né? Também. Todas as informações da testemunha. O veículo 1 aqui, com as duas aulas. A primeira aulas vem a marca, o modelo. E aqui, a cor... Aqui do veículo... A segunda parte do veículo 1. Telefone, o documento do condutor, a idade, sexo. E do veículo 2 também. E aqui o histórico, né? Onde você vai... Redigir o seu histórico. E vai salvar essa ocorrência offline. Você salvando essa ocorrência offline, ele está aqui no seu tablet, né? Quando você for exportar para o outro sistema, né? Para o sistema do local do computador. O que é importante? Essa numeração aqui, ó. Essa numeração aqui, ela tem que ser a mesma do outro sistema. Ele é o número do quartel, não é o número do RAI. Então, você vai fazer a numeração aqui, de acordo com o que está lá, né? E vai fazer essa exportação. Um pouquinho histórico. Vou salvar offline. Veja aqui, eu preciso do número do quartel, né? Vou pegar um. Eu gosto muito dessas coisas que podem ser com essas tampas grandonas, essa coisa. Eu não estou esperando você fazer essa camisa aqui, ó. Essa camisa ele está faltando. Eu não estou. Eu quero. Ai, ai, eu vou.